Rapaziada que acompanha o trabalho Rapaziada que acompanha o trabalho aí Emerson Braza, do 90 na areia Com mais um cavaquinho aqui, cavaquinho caixa de 9 Emerson Braza E esse cavaquinho aqui é o seguinte, ele tá na promoção Se você for pagar a vista, ele aí Tem um desconto, sabe quanto que vai sair a vista Esse cavaquinho aqui, ó? Tem poucas peças dele aí Hoje é dia 17, hein? Um mês dessa promoção aqui, ó R$ 299,00 Esse cavaquinho aqui acústico Se você quiser ele elétrico, sai por R$ 320,00 Beleza? A vista, hein? A vista, só depositar na minha conta lá Esse cavaquinho pode ser seu aqui, ó Cavaquinho caixa de 9 Beleza? Promoção Desse mês aí, ó, mês de agosto Até setembro, certo, Vinicião? É isso aí Tamo junto, R$ 299,00, ó Zero bala Som legal aí, ó, macio Macio aqui, ó, as cordas bem macias aí Faz o swing aí, Braza A corda não tá alta, ó Deu a desafinar aqui O cavaquinho tá novo, acabamos de afinar, né? E aí, ó, como que é? Som legal do cavaco, ó Macio Sambio redor, ó Não perca tempo não, aí 299, esse cavaquinho aqui, ó A vista, hein? Com depósito e conta corrente, beleza? Posso estar mandando pra você Elétrico e acústico também E tem outra promoção Que é a seguinte, né, Vinicião? Outra promoção Lá é você comprando uma apostila minha Vou mostrar aqui a apostila aqui, ó Essa apostila você vai receber um link Via e-mail e vai estar encadernando aí Essa apostila aí, beleza? Vai receber, comprando uma apostila Por R$ 30,00, você concorre a um cavaquinho Se comprar quatro apostilas por R$ 100,00 Você concorre a dois cavaquinhos desse aqui E dois banjos Aproveita aí EmersonBrasaMusic.com.br Ou manda e-mail EmersonBrasa ArrobaGmail.com Valeu